E aí galera, sejam todos bem-vindos à agenda de lives de hoje, hoje é quarta-feira tem live então, vamos atualizar a agenda de lives de hoje, se faltou alguma live comenta aí, deixa aí nos comentários, sem muita enrolação vamos para as lives de hoje, confira, às 19h você vai curtir uma super live, a live do DJ G Sample, a live diária, às 19h também, aqui no Youtube, vamos para a próxima live, confira a próxima, ainda você vai curtir a live com Júlia Vargas, no Youtube às 20h para você curtir Júlia Vargas, confira a próxima live de hoje, quarta-feira, ainda você vai curtir uma super live com Simone Bittencourt, e dará início às 20h no site também no app, e o link está aqui na descrição, e vamos conferir a próxima live de hoje, confira a próxima, ainda você vai curtir uma super live com Isadora Pompeu, no Amazon Music, no Twitch da Amazon Music, às 20h a live com Isadora Pompeu, e você não vai perder, essas são as lives de hoje que eu atualizei para vocês, mas e aí, você acha que faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários qual o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo, comenta aí também, me segue lá no Instagram, segue no Instagram, Juninho Divulgações Oficial, segue lá e rumo aos 5 mil seguidores, sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo, um abraço a todos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri